Eu acho assim, quando a pessoa tem opiniões idiotas, assim, ou tipo, sei lá, não são maléficas em si, assim, tipo, incitando alguém a matar alguém, ou alguma coisa assim, tipo, sei lá, toma aqui o endereço da pessoa, joga ovo lá, isso eu acho que, sei lá, passa algum limite, eu acho, não sei, cara, algum tipo de invasão. Mas você vê isso acontecendo em comédia, assim? Você já não teve isso? Tipo quando? No próprio Pânico tinha isso toda hora. O próprio quando eram umas pegadinhas, ou eram pegadinhas mais invasivas. Lembra quando tinha um... Entendi o que você tá falando. Ah, sei, pra ferrar a... Não lembra quando tinha um programa que o cara, eu não sei se isso era armado ou não, mas o cara entrava no quarto da pessoa de manhã e acordava ela, pessoa pelada, com uma buzina, vai, 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 vai. Botava o mesquita, ó, aqui, pessoal, acordando os artistas, ó, aquela ideia aqui. É só a capa da Playboy, né? É bom falar disso. Isso era bom, né? Cara, o Pânico era armado ou não era armado? Cara, algumas coisas, né? Por quê? Não é que é armado? É que o duro é ficar denegrindo, né? Eu vou falar por quê? Algumas coisas eram reais, outras não. Porque, assim, eu lembro do negócio que teve com você com o travesti lá, que virou um maior bagulho. Daí eu cheguei, encontrei você, lembra, você falou, Gui, isso aí foi armado. Você jurou pra mim, não, não foi armado, não. Tem algum contrato que você tem que falar pros outros que não é armado? Não, não, mas fica na cabeça das pessoas. Mas era armado. Cara, armado, o pau do travesti, totalmente armado, cara. É, então... Não, totalmente armado. Armado mesmo pra cair a bunda de alguém, cara. É foda, cara. Pô, um estradecão com uma sola fodida. Eu acho, eu sei que deve fazer a matéria, eu tô chutando, né? Mas que, sei lá, a galera meio que dá um empurrão na certa direção, mas a situação sai naturalmente, entendeu? Tipo assim, a galera vai dando uns empurrões pra algumas coisas acontecerem um pouco. E aí as coisas meio... A situação acontece naturalmente com um empurrãozinho. O Gui pegou um travesti no programa e daí eu fui perguntar pra você. Não, não, quando acabou a MTV, você tava na festa? Eu falei, velho, foi armado? Não, não, não foi, não. Jurando pra mim, assim. Eu falei, caralho, será que eles têm um contrato pra falar que não foi armado? Não é um contrato, né, cara? É que não fica legal você falar o que é a parada. É, de desvendar o interesse dele. Ah, cara, essa é uma ideia de há muito tempo, cara, uma ideia que o Carioca, se eu não me engano, deu pra pegar o Carlinhos. Na época que o Carlinhos era do pânico e o Carlinhos ficava pegando muita mulher na rádio e pegava a mulher, sabe, essas capas de revista e o cara pegava lá, o cara ficava falando lá, sei lá, era uma competição deles lá, Ceará, Carioca e Carlinhos. Cara, muitos homens entram nessa besteira em alguma fase da vida. Inclusive, a gente também teve, né, algumas, mas depois a gente, próximo bloco aí. Não foi bem assim, não, mas eu acho que só uma, muitas vezes quando você é meio, sei lá, novo ou deve estar trabalhando, você fica numa competição idiota com você mesmo e com as outras pessoas que você considera, sei lá, que estão, né, na sua mesma vibe ou alguma coisa de querer, sei lá, comer o máximo de mulher possível. E aí o teu amigo tá pegando uma puta gostosa, cara, e você fala, cara, vai ser essa menina, não acredito que esse filho da puta tá pegando essa menina, e essa menina tava falando comigo ontem, aí você fica numa dessas, né, cara, e a mulher também, essas moleques que ficavam beirando lá a época da MTV. O que era o clima do pânico, assim? O clima do pânico? Claro, cara, um clima legal, cara. Não era... Como que você parou lá, assim? É, de curiosidade, né? O pânico foi numa entrevista na rádio que eu fiz, foi logo quando acabou, foi em 2011, quando acabou o Comédia MTV. Não que o Comédia MTV... É, ele acabou, sei lá, faltavam uns quatro meses pra terminar o ano. Acabou uma fase desse ano. Ou acabou temporariamente. Não, ele chegou a acabar mesmo. Ó, não tem mais o Comédia MTV. Aí saiu tudo que é lugar, cara, recebi ligações de tudo que é lado. Ô, vem participar aqui, pô, você topa fazer não sei o quê? Aí eu falei, tá bom. Aí veio uma entrevista da Jovem Pan. Aí eu fui lá na Jovem Pan. Aí dei uma entrevista lá, participando do pânico. Todo mundo, acho que você já foi, não foi, não? Do pânico? Não, cara, eu vou te falar. Foi a Dani, foi o Adnet, foi o Rabin, foi todo mundo. Foi o Capela. E aí eu fui o último nessa safra aí. E aí foi lá, depois quando acabou o Comédia MTV, me chamaram pra fazer uma participação lá no quadro Josuado. Aí eu fazia umas imitações lá, fazia o William Bonner. O William Bonner foi no Faustão e não chorou no arquivo confidencial. O cara ficou lá, minha família, eu amo meus filhos. E não chorou. E aí eles queriam reproduzir isso. E aí foi nesse convite aí que eu fui convidado no final do ano. Então, por isso que no ano de 2012 eu já não comecei no Comédia, comecei lá no Pânico. Porque tu ficou lá uns... Fiquei lá cinco anos. É, cinco anos. Saí de lá em 2017, fevereiro de 2017, para ir para a Globo fazer os Trapalhões. Tu fazia o programa de rádio também? O programa de rádio eu fiz três anos e meio. E já em 2015, meio do ano de 2015, eu já não conseguia mais conciliar, porque tinha muita gravação, viagem. A gente gravava praticamente quase toda semana no Rio de Janeiro. Então tinha que viajar lá fora as matérias que você fazia, em festa em Goiânia, festa no Rio Grande do Sul, Curitiba. Então não dava muito, ficava muito puxado. Eu peguei e acabei abandonando. E também eu passei a gravar bastante quadro também dos outros, né? Por exemplo, o Bolinha tinha um quadro lá que estava precisando... Pô, até escorregar a mulher lá. Eu fiz esse quadro porque estava faltando gente para gravar. quadro dos caras da internet. Então aí acabei saindo. Mas também foi o último ano. Eu às vezes vejo um que era... Caralho, de jogar bola de boliche no saco. Eu não sei se eu estava nesse, mas eu vi. Aí você vai falar, essa bola era real ou não? Não, a bola é de verdade. Parecia ser de verdade. Você tomou uma bolada no saco? Bolada no saco. Mas assim, aí você vai falar assim, o que é armado e o que não é? A bola no saco tem a proteção. Tem uma saqueira lá, uma coquilha. Sei lá como chama isso aí. É um plástico. Você coloca aqui só. Mas, velho, uma bola despencando lá, cara. Caindo nessa coisa de plástico, apertando aqui. Lógico que machuca. Sei. Machuca mesmo. Mas tinha uma proteçãozinha só para você não... Mas, cara, doía? É, imagino que tinha algumas coisas ali que eram bem... Tipo, meio jackass, assim. É, total jackass. Acho que o jackass já tinha acabado nessa época já. Mas o pânico ainda tinha continuado. Acho que eles faziam filmes. Já não era mais um programa que passava na MTV. Mas deixa eu te perguntar. Se alguém no meio da parada fala... Cara, eu não aguento mais, cara. Deixa eu ir embora. Tem esse nível de... Já teve alguma coisa? Se eu não aguento mais, cara. Posso ir embora? Já. Eu também já fiz isso. Mas tu é obrigado a ficar lá ou tu pode ir embora? Não, cara. Você fica lá. Beleza. Furou a gravação. Tá estressado? Já fiz. Já fiquei de fora de algumas gravações. Já por, talvez... Medo, né? Não. Medo e também um mau comportamento, né, cara? Que essas coisas... Mau comportamento? É, cara. Porque você começa a ficar estressado, né? Nessas paradas. Você tá fazendo isso aqui, isso ali, não sei o quê. Dá um estressezinho, né? De fazer essas merdinhas. Caralho, imagina isso. Às vezes você quer dar risadas. Você tem que chorar. Você fala... Porra, cara. Eu tenho que gravar de novo. Porque você não fez uma cara de dor, de sofrimento. Então, porra, grava... Aí você fala, porra, cara. Aí você sabe... Uma hora você... Fala, cara, eu não vou gravar. Põe outra aí. Eu não vou gravar. Já abandonei. Eu já abandonei. Eu já falei não em gravar coisas de pisar em caco de vidro. De pular numa esteira 18 por hora com o pé amarrado. Pô, é... Entendeu? É, eu falei, não, eu não vou fazer, cara. Caralho, é... Eu tenho aqui uma... 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 Vértebra quebrada. Aqui não... Foi de um lançamento de... De airbag, cara. Cara... Tinha um vídeo na internet que um cara tava numa borracharia. Ele dormia sentado num banco. O cara colocou um airbag. Bah, esse cara era arremessado. Cara, vamos fazer aqui. Falei, beleza, cara. Só que o cara pesa o quê? O cara pesa uns 30 quilos. O cara é magrinho. A gente é tudo gordo. Bola gordo. Eu gordo. Sabe? Tem o Rabin gordo. Os caras tudo gordo, cara. A gente não tem anão. Entendeu? Aí a gente fez lá, cara. A primeira foi uma pancada. O cara... Todo mundo ficou... Ô, louco, cara. Uma explosão muito forte. Não vamos fazer. Mas isso aqui é perigoso, realmente. E aí é que tá. Pô, se os caras tão com medo, vamos fazer mais uma com medo. E aí eu falei... Pô, cara. Aí na outra semana eu fiz. E aí eu fui o primeiro antes do bola. Aí explodiu. Caí num colchão. O colchão não era... Acho que preparado pra queda. Ou a própria explosão mesmo. Aí me quebrou quatro vértebras aqui, cara. Trincou mesmo. No último ano do pânico. Caraca. Aí eu falei... Porra, cara. Usei um colete. Usei um coletinho aqui. Fiquei mal. Não gravava mais essas paradas meio pesadas. E aí eu falei assim... Ah, cara. O ano que vem eu não vou estar aqui mais. Não saí por causa disso. Mas é assim... Aí a galera falou... Porra, cara. Por que você não processou? Eu falei... Cara, não vou processar, não. Eu tava lá. Foi com o meu consentimento. Foi um acidente. Enfim... Mas aí depois disso eu... Tirei uma carteira especial. Hoje eu sou um PCD, né? Cara... Ao invés de processar o pânico e ganhar quatro milhões... Eu preferi tirar uma carta especial e ter 30% num carro. Entendi. Que burro, cara. Tirei uma carta especial. Obrigado.